Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que você vai curtir. E é o seguinte, Manos, para começar eu quero falar sobre a skin do John Cena, que o próprio comentou sobre isso no seu Twitter, ele ficou muito feliz com o feedback da comunidade. Olhem só, estou impressionado com a resposta da comunidade do Fortnite e muito grato por agora ter a skin no jogo. Já estou procurando mais maneiras de me envolver, obrigado. Então, Manos, isso aqui foi muito bom porque ele agradeceu a comunidade e tudo mais, realmente muita gente gostou da skin dele, ele ficou bem feliz com isso, só que a galera também ficou feliz com essa última frase dele, já estou procurando mais maneiras de me envolver. Será que isso pode ter relação com a skin do Pacificador chegando? Eu tinha comentado com vocês que uma notícia triste, entre aspas, do lançamento da skin do John Cena, é que jogou por água abaixo a expectativa da galera, pelo menos boa parte da expectativa de lançar o Pacificador. Afinal, o John Cena tinha comentado no início do ano sobre o Fortnite, muita gente começou a criar a expectativa do Pacificador, acabou chegando só mesmo o próprio John Cena do WWE. Mas agora ele falou que está procurando mais maneiras de se envolver. Então, quem sabe, restabelecendo essa esperança, vou dizer assim, do lançamento do Pacificador, ou claro, pode ser qualquer outra coisa que ele esteja pensando em lançar no jogo, uma outra parceria com o Fortnite. Mas enfim, fique ligado, quem sabe o John Cena pode estar aparecendo mais vezes aí no futuro. E já que eu estou falando aqui sobre skin, uma parada importante é que hoje, como é dia 31, o último dia do mês, vai ser lançado daqui a pouquinho oficialmente a skin do Wolverine Zero, que é a skin do clube do mês de agosto. E de acordo com o Leaker Hypex, foi atualizado também todas as sessões da Marvel da loja, ou seja, elas podem estar aparecendo hoje à noite. Então, se você está afim de comprar alguma skin da Marvel, fique ligado, algumas delas, ou quem sabe todas as skins que tem no jogo da Marvel podem estar voltando na loja aí já daqui a pouquinho. Sei que muita gente está afim de comprar, acho que algum personagem, então já fique ligado. E olhem só, mano, outra parada que eu achei importante comentar com vocês é uma notícia que fala sobre o Fortnite ter sido suspenso, banido basicamente, da Indonésia. Olhem só, CSGO e Fortnite são suspensos na Indonésia após ban a Steam e a Epic Games. Jogadores da Indonésia de Counter Strike, CSGO e Fortnite e outros jogos perderam acesso aos títulos após plataformas como Steam e Epic Games serem suspensas no país. Isso ocorreu devido ao banimento aplicado pelo governo para diversos serviços online que operam na região, válido desde a última sexta-feira. O regulamento do Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação da Indonésia aponta que os aplicativos estrangeiros precisam se registrar para operarem no país. Apesar de alguns grandes nomes como Google, YouTube, Ragnarok Online, Valorant, PUBG Mobile e Mobile Legends já constarem no sistema, outros seguem de fora, que é o caso da Epic Games. Até agora já se sabe que plataformas e jogos como Steam, Epic Games, Battle.net, PayPal, Amazon e Yahoo não constam no banco de dados. Dessa maneira, jogadores e usuários desses aplicativos no país perderam o acesso. Caso o cumprimento do banimento não seja cumprido, as empresas podem levar advertência, multa ou encerramento do acesso. Enquanto as empresas não se formalizam junto ao governo da Indonésia, jogadores de CSGO, Dota, Call of Duty, Fortnite, se grão sem conseguir ter acesso aos títulos. De acordo com sites internacionais, a única forma de você abrir os títulos na Indonésia é por meio de VPN, fazendo uma alteração na origem da rede. Então, mano, isso daí é uma notícia interessante. Não muito boa, claro. Então, os jogadores da Indonésia perderam acesso não só ao Fortnite, como também em outros jogos muito famosos. E foi falado aqui no final da matéria que a Indonésia é um país com o maior mercado de jogos basicamente da Ásia. Tem muita gente lá que joga e tudo mais. Então, vai abater bastante a indústria dos jogos e o banimento de vários jogos, vários aplicativos aí no país. Como eu disse, não é tipo um banimento permanente, é um banimento temporário. As empresas podem se formalizar com o governo da Indonésia e tudo mais e podem voltar a ter o acesso, tá ligado? Mas, no momento, continua sem essa formalização. Então, realmente, é uma notícia muito triste para quem joga nesse país. Perdeu acesso a muitos jogos. A única maneira de você acessar pelo VPN, mas, se eu não me engano, acessar pelo VPN não é uma parada que é muito bom, geralmente fica lagado, alguma coisa assim. Então, é uma notícia realmente não muito boa. Assim que voltar, quem sabe, no futuro. E se voltar o Fortnite, a parceria da Epic Games com o país da Indonésia e o governo e tudo mais, eu vou estar comentando aqui com vocês, né? Mas, no momento, ali, desde sexta-feira, aí a galera perdeu o acesso ao jogo. E hoje, manos, como é domingo, né? Todo mundo sabe, o Anzito sempre comenta a respeito do passe de batalha. Eu sempre acho interessante avisar aqui vocês também. Enfim, olhem só. O capítulo 3, temporada 3 do Fortnite, já está 53% concluído, tá? Então, nessa semana, passamos aí da metade da temporada já. Restam 49 dias, né, para terminar. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 110. E se você quiser chegar no nível 100, né, hoje, você precisa estar, pelo menos, aí no nível 55. Lembrando, né, como eu sempre falo aqui, isso é desconsiderando as missões, beleza? Provavelmente, né, a maioria de vocês, acho que todo mundo deve ter alguma missão aí acumulada, alguma coisa assim. As missões, né, claro, que ajudam bastante você a upar. Isso que ele fala é sempre tirando as missões. Então, as missões, né, claro, que vão dar um up bem melhor para você. Eu, por exemplo, não estou no nível 55, mas eu acho que eu vou chegar no nível 100, né, bem tranquilo até o final da temporada, porque eu tenho muitas missões acumuladas, né. Eu sempre deixo para a última hora, né, porque eu gosto de emoção. Só que não, é porque eu sou preguiçoso mesmo, tá ligado? Mas, enfim, né, não tem só missão semanal, como também tem missões ali de evento, né. Teve o evento de verão agora e tudo mais, que está acontecendo ainda. Então, é porque games sempre colocam bastante XP para você conseguir. Então, tá aí, né, comenta qual nível você já está. Eu já vi, né, muita gente comentar que já passou do nível 150, tem gente que já está no nível 250, né, realmente a galera se dedicando bastante aí na temporada. Enfim, né, comenta aí qual o seu nível no momento. E para finalizar, manos, eu só quero mostrar para vocês uma concept que eu achei muito bonita, postada aí no Reddit pelo usuário chamado Príncipe Guto, né, talvez seja BR aí, manos. Mas, enfim, a concept dele é de uma skin feminina, né, que é como se fosse uma princesa ali. E, manos, ficou muito legal, né, a concept dele. A skin ficou sensacional, na minha opinião, ficou muito bonita. Aí todos os detalhes e tudo mais. Tem ali, né, também a picareta, a mochila, aparentemente, aí do lado esquerdo. E, manos, ficou bem legal, na minha opinião. Tá aí mais uma concept muito bem feita aí pela comunidade, né. Vamos ver se a Epic Games vai trazer uma skin, quem sabe, no futuro. E meio que tem um tema de Halloween, tá ligado? Porque é meio que uma princesa ali e tudo mais, né. Meio que tem esse tema ali, tipo a mochila de caveira, né. Combinaria até com o Halloween, na minha opinião, né, que está quase chegando. Mas, enfim, né, comenta também se você curtiu aí essa ideia. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí no que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né, que o John Cena falou sobre o Fortnite. Será que ele está querendo dizer, né, que o pacificador pode também chegar no futuro do jogo? Enfim, será muito bom, né. Porque muita gente estava nessa expectativa. Vão vendo se isso realmente vai estar acontecendo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada. E me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado a respeito da notícia, né. Aí que o Fortnite foi banido aí da Indonésia, né. Pelo menos até o momento. E também, né, pra saber a respeito do passe de batalha. Se está adiantado, está atrasado, né. comentar o nível que está aí no momento. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.